Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dos fluidos, capítulo 5, exercício número 3. Vamos ao enunciado! O tubo 2-3 da figura está ligado ao tanque por meio de uma junta elástica de borracha que impede a transferência de esforços entre o tanque e o tubo. Calcular a altura H do nível de água do tanque para que a força horizontal sobre o suporte S seja nula. Dados G igual 10 m por segundo ao quadrado, Rho igual a 1000 kg por metro cúbico, Hp de 1 a 3 igual a zero, A3 igual a 20 cm², θ igual a 60 graus, P2 igual a 50 kPa, A2 igual a 80 cm². Bom, então o objetivo do exercício é calcular a altura H do nível de água, que seria essa altura H aqui, com a condição que a força horizontal sobre o suporte S seja nula. Aqui está o suporte S e a condição que a gente está tendo aí é que a força FSx, ou seja, na horizontal, ela vai ser igual a zero, a força que o fluido aplica aí sobre essa superfície aqui. Então, se a gente pegar e adotar aqui como volume de controle a seção 2 e a seção 3, por onde está saindo aí a água, a gente vai poder aplicar para esse volume de controle entre a seção 2 e 3, aí a equação de quantidade de movimento, tá? Que é onde a gente vai encontrar aí a força FSx, tá? Então, vamos ter aí que a força FS na forma vetorial vai ser igual a menos, considerando aí a seção 2 e 3, vou escrever como sendo P2A2, que é a entrada, vezes o vetor normal N2, mais P3 vezes A3, o normal N3, que é o vetor normal da saída, mais a vazão mástica, que é M, vezes o vetor velocidade V3, que é da saída, menos o vetor velocidade V2, que é da entrada. Mais aí a força do peso do fluido G, tá? Então, para o nosso caso, a consideração aí a ser aplicada é que FSx é igual a zero. Então, a gente vai aplicar aí a condição para a força, tá? Horizontal, apenas a análise que a gente vai fazer. Então, vai ficar a força FSx é igual a menos, aí eu vou ter pressão 2 vezes área 2, quem vai ser o vetor normal N2? Então, aqui está a seção 2, o vetor normal N2 é saindo na direção do eixo X, né? Só que no sentido negativo, tá? O oposto aí do meu referencial, adotando o referencial como sendo para cima positivo e para a direita positivo. Então, o vetor normal N2 vale menos 1. Aí vamos ter mais a pressão em 3 vezes a área 3 vezes o vetor normal N3. O vetor normal N3, ó, saindo aqui da seção, tá? O vetor normal N3 e eu sei que ele está inclinado aqui no ângulo θ. Então, a gente vai ter essa componente, a componente X, né? A gente quer em X, é aí o cosseno de θ, tá? No sentido positivo. Então, vai ser o cosseno aí do ângulo θ, o vetor normal, componente em X. Aí vamos ter mais a vazão máxima aí, que é M, vezes o vetor velocidade V3. O vetor velocidade V3 é o que a gente tem aqui na saída. O V3 também ali está inclinado. Como a gente quer a componente só X, vai ser V3 vezes o cosseno do ângulo θ para ficar na horizontal. Aí a gente tem menos a velocidade aí em 2, que está o vetor velocidade V2 na própria direção aí do eixo X. Então, a componente é o próprio V2, tá? Isso aqui fecha. Esse termo aqui, tá? Não influencia na horizontal, tá? Então, esse termo aqui é desprezível quando a gente está falando da força horizontal. Então, zero. Então, analisando aí os nossos termos, tá? Aqui em 2 a gente tem a seção 2, então tem a pressão 2, tem velocidade V2. Aqui em 3 está saindo para a atmosfera. Pressão atmosférica na escala efetiva é zero. Então, esse termo aqui a gente pode zerar, tá? Porque é pressão atmosférica. Então, a gente vai poder escrever essa equação, né? Pegando a condição que ela tem que ser igual a zero, igualando tudo a zero. Então, a gente vai ter esse termo aqui, menos com menos fica mais. Então, vai ficar a pressão em 2 vezes a área em 2. Aí a gente tem esse sinal de menos vai vir aqui para dentro, esse sinal da velocidade troca. Então, vai ficar mais aí a vazão máscara, que eu vou escrever como a vazão Q vezes a densidade. Aí, O vezes ali, vai ficar o V2 positivo, quando eu distribuir esse sinal. E menos V3, aí, cosseno, teta, tudo isso eu sei que é igual a zero. E eu vou chamar de equação 1, tá? Por quê? Porque eu tenho pressão P2, que foi dada, área 2, que foi dada, mas não tenho quem é a vazão, tá? A densidade foi dada, não sei quem é V2, não sei quem é V3, tá? Então, a gente deixa aí como equação 1. Aí, pegando aí o mesmo volume de controle e aplicando equação da continuidade para relacionar aí vazão e velocidades, a gente tem que a vazão que entra, vazão em 2, ela vai ser igual à vazão que sai lá em 3. Então, a gente pode escrever vazão em 2, é a velocidade 2 vezes a área 2. Aqui, a vazão Q3 vai ser a velocidade 3 vezes a área 3. Escrevendo aí V3 em função de V2, a gente pode escrever que é V2, aí vai ficar a área 2 e o área 3 passa dividindo. E aí, eu vou chamar essa equação de equação 2, tá? Relacionando aí a velocidade V3 aqui em função de V2. Temos uma incógnita só. E agora, para relacionar aí o ponto 2, que é a velocidade V2, com condição conhecida aqui, que é o ponto 1, tá? Onde está a altura H, a gente aplica uma equação de Bernoulli, tá? Entre a seção 1 e a seção 2, tá? Porque ali na seção 1 a gente tem condições conhecidas, que vai ser a equação de Bernoulli. Vai ser a velocidade em 1² sobre 2g, aí mais a pressão em 1 sobre ρ vezes g, mais aí a cota z1. Isso tudo é igual a velocidade 2² sobre 2g, aí mais a pressão em 2 sobre o vezes g, mais aí a cota em z2, e teremos mais a perda de carga entre 1 e 2, tá? Essa seria a equação completa aí. Agora, simplificando os termos, o que a gente tem? Aqui, ó, a velocidade V1 é praticamente nula, tanque de grandes dimensões, isso é zero. A pressão aqui em 1 é igual à pressão atmosférica, ou seja, na escala efetiva é nula, zero. Z1 é exatamente o que eu quero calcular, que é o H. Velocidade V2, a gente precisa de V2 na equação, tá? Aí a gente tem aqui, pressão P2 foi dada ali em 2, já deu a pressão. Z2 é onde a gente coloca aqui o referencial, então, zero. E a perda de carga, ele falou para considerar que é nula aí no trecho de 1 até o 3. Então, aqui dessa equação, a gente tem aí que H, que é o que a gente quer calcular, vai ser dado por V2 ao quadrado, dividido aí por 2G, mais aí a pressão em 2, dividido por Rho vezes G, tá? Essa é a equação 3. Agora, para calcular H, a gente precisa de V2. Então, pegando a equação 2 aqui, que está em função de V2, e substituindo na equação 1, a gente vai ter P2 vezes A2, aí mais a vazão Q. Escrevendo em função de V2, fica V2 vezes A2, vezes a densidade Rho, vezes a velocidade V2, menos V3. V3 é V2 vezes A2 sobre A3, que multiplica o cosseno de θ. Isso tudo igual a zero. Então, eu vou pegar esse termo e manter desse lado, P2, A2. Esse termo eu vou passar para o outro lado. Então, esse aqui fica negativo, esse fica positivo e esse fica negativo, trocando sinais. Vou deixar o V2 que está aqui, nesses dois termos, em evidência. Então, vai ficar V2 ao quadrado, que multiplica A2 vezes Rho. Esse termo ficou positivo, que é o A2 sobre A3, vezes o cosseno de θ. E aqui, esse termo ficou negativo. Tirei o V2, ficou só 1, então, menos 1. Isolando o V2 na equação, a gente vai ter esse área 2 aqui, que está multiplicando os dois lados, pode simplificar. Isolando o V2, a gente tem que V2 ao quadrado vai ser a pressão 2, dividido por todo esse termo aqui, que passa para o outro lado, que é o Rho, que multiplica a área 2 sobre a área 3, vezes o cosseno θ, menos 1. Então, temos aqui V2 ao quadrado, e aqui depende de V2 ao quadrado. Então, a gente pode escrever que H vai ser igual a V2, que vai ser a pressão 2, dividido por Rho, vezes a área 2 sobre a área 3, vezes o cosseno θ, menos 1, que multiplica 1 sobre 2G, 1 sobre 2 vezes a gravidade, mais a pressão 2 sobre Rho. Então, a gente tem aí que H, aqui a gente tem P2, Rho, G está nos dois termos, a gente pode pôr aqui em evidência, então, fica P2 sobre Rho, vezes G, que vai multiplicar, nesse primeiro termo sobra 1, dividido por duas vezes a área 2 sobre a área 3, vezes o cosseno θ, menos 1, naquele termo sobra mais 1. Substituindo agora os valores, a gente vai ter H igual a P2, 50 kPa, vou escrever 50 vezes 10³, Pascal, vou escrever em newton por metro quadrado, para a gente fazer a análise dimensional. densidade, dado como 1.000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, dado como 10 m por segundo ao quadrado, que multiplica 1, dividido por duas vezes a área 2, área 2, 80 cm², dividido pela área 3, área 3 de 20 cm², aqui pode manter em cm², porque vai ficar dimensional, corta, corta, vezes o cosseno de θ, θ foi dado como 60 graus, menos 1, tudo isso, mais 1, e fecha, a gente calcula aí H. Na análise dimensional, aqui a gente tem o newton, corta com quilo, metro por segundo ao quadrado, que dá newton, metro quadrado, corta aqui com cubo, sobra só unidade de metro aqui dividindo, que vai lá em cima multiplicando. Esse 10³ pode simplificar com esse 1.000, esse 10 aqui simplifica com 50, fica só o 5 multiplicando aqui fora. Aqui o 80 por 20 fica 4, aí o cosseno de 60 é 1.000, então aqui 4 por 2 simplifica, fica 2, 2 menos 1, que vai aí, dá 1, vai ficar aqui 1.000, 1 sobre 2, 1.000 com mais 1, aqui dentro a gente tem aí 1,5, 1,5 vezes 5, a gente tem portanto um H de 7,5 metros, essa é a altura aí do nível do tanque, para que a força aqui aplicada do fluido sobre o suporte S, ela seja nula. Bom, espero que tenham gostado da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício, até mais!